Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pera aí sim, pera aí pessoal. Vamos aqui jogar Ramongues. Deu cinco pessoas, sério? Se não vamos entrar em qualquer um aqui. Vamos, vamos entrar aqui rapidinho. Tô esperando. Tupulante, nunca impostou. Tira a brincadeira. Tá bom, vamos ter uma tarefa aqui no carro. Tira a brincadeira. Como é que eu consigo deixar ela pra todo lado? Eu aqui brincando com as coisas e as minhas unhas. Mas como? Só se o impostor saiu ou tem algum hack aqui? Não tem nem que dar um oizinho aqui. Entendi nada agora. Entrei. Preto, 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 preto. Peguei o pretinho. E quando o clima fica entrando ou saindo quando vai começar? A gente perde 5 segundos por causa disso. Vou botar mais. Bom, eu tô sendo chato nido assim, mas se bem. Impostei, impostei, impostei. Três impostores? Mas como eu tinha colocado que era pra ser 1? Pergunta, quem? Ok. E assim, vem aqui que... E aí? 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 Mataram Pra que agredir? O que é isso? O que é isso? O que? Por que fizeram isso? Não acredito Não acredito Gente, que burros Eu estou de vento Sai daí Sai Sai criança Isso Tem que seguir ele Por tudo que é lugar Não Sai daí cara Foge Isso Foge 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 Mataram Não vou falar nada Só você Vai Uma massa Entregou o impostor Por que eles voltaram Não vou entender Entregou o impostor Por que ela seria? Faz sentido Aí É melhor Pensionado Não vou falar Não vou falar nada Né? É É só É só Melhor Roupas Mas uma partidinha Só isso Não 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 quero Não quero Não quero Puxa Não Aqui do céu preto é o verde escuro Puxa Puxa Laranjinha Né? Tá Puxa Até hoje Puxa É Assim Tem umas cores Marrom Vermelho Azul É azul E verde claro Impostor 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 Vamos lá Impostor Impostor Digo nada, né? Não quero sair da partida? Por quê? Vai só atrapalhar, né? Essas pessoas só querem atrapalhar. Um monte de pessoas voltaram no chimpão. Sim. Ah, não estou se confiando. Eu acho que vai ser de ninguém. Não era impostor. Era quem fazia que o chimpão era impostor? Quem mesmo? Era o Rosinha, né? Bom, aqui na administração, só que não. Bom, aqui na administração, só que não. O que é isso? O que é isso? Será que... Vamos ver a chegada aqui Opa 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 Opa